O que você tá fazendo aí, Belinha? Bonitinha, tá achando que o Pula Pula é seu, é? Belinha? Belinha, você acha que o Pula Pula é seu? É? Não vai sair mais aí, não? Hein, Belinha? Não sai mais do Pula Pula, não? É seu agora? É? É tua casinha? Tua caminha? Tua caminha? Tua caminha? Tua caminha? Tua caminha? Legenda Adriana Zanotto